Eu sou o Ronan Santos e hoje estarei ensinando vocês a como remover a conta Google do Motorola E5 Play. Aqui pessoal, ele se encontra com esse cadeadinho, então ele está bloqueado na conta Google. Vamos lá com o método. Vocês estarão precisando de um chip bloqueado no PIN e de um outro aparelho. Baixado esse programa aqui, encontre meu dispositivo. Então vamos lá com o método pessoal. Já conectado aqui no Wi-Fi. Vamos conectar aqui, colocar o chip. No aparelho. Ele vai dar a opção aqui do PIN do chip. Eu estou usando a Claro, então a Claro é 3636. Vamos dar um OK. Ele vai aparecer essa notificação para a gente. Vamos arrastar para o lado. E vamos tocar e segurar na engrenagem. Ele vai puxar para baixo aqui automático. Mais configurações. Vamos estar dando um toque aqui na engrenagem aqui em cima. E vamos estar vindo aqui. Rola para baixo, rola para baixo. App de início. Vamos aqui em abrir links. Vamos rolar até o último. E vir aqui no YouTube Go. E vamos estar dando um toque aqui no YouTube Go aqui em cima. Primeiramente, vocês vão vir aqui em armazenamento. Limpar cache e limpar dados. Para ele não pedir para atualizar o Google. Vamos voltar. E vamos estar vindo aqui. Notificações de apps. E agora vamos aqui na parte de baixo. Configurações adicionais no app. Agora pessoal, vamos rolar lá para baixo. Vamos aqui sobre. E agora vamos estar clicando aqui em termos de serviços do YouTube. Ele vai abrir o Google para a gente. Vamos aqui, ó. Aceito e continuar. Próximo. Não, obrigado. Vamos aqui na parte de cima aqui, ó. No link. E vamos estar clicando aqui. Colocando o link do YouTube. www.youtube.com Ó, pra mim já apareceu aqui. Vou estar colocando, ó. www.youtube.com Vou tirar aqui, ó. E vamos dar um ir. Vamos estar clicando aqui na lupinha. Se não abriu o teclado, clica aqui na barra. Aí abriu o teclado com letra maiúscula. Vocês vão estar colocando Ronan. Céu. Desse jeito. E vamos dar um ir. Aqui, ó. Tanto nesse primeiro vídeo que é o meu. Tanto no canal. Vocês vão estar clicando aqui. Qualquer vídeo deles tem o link dos programas. Pra poder estar baixando. Tá clicando aqui no primeiro mesmo, ó. Vamos dar um pausa. Vamos estar clicando. Nessa setinha pra baixo. Vamos rolar pra baixo. Aqui tem, ó. Links APKs. Vamos dar um toque nele. Vamos estar baixando, pessoal. Esse aqui, ó. FRP A6. E esse é FRP Bypass. Vamos estar dando um clique aqui nesse FRP Android 6 APK. Vamos estar clicando aqui no azulzinho. Fazer o download. Vamos esperar aqui. Vamos dar um continuar. Vamos dar um permitir. E vamos fazer o download. E vamos dar um OK aqui, ó. Já vamos abrir, já. Vamos aqui, ó. Em configurações. Permitir desta fonte. Vamos voltar aqui na página de baixo. Na setinha. E vamos dar um instalar. Terminou de instalar. Vamos concluir. Ele vai voltar aqui pra essa página. Arrasta aqui pro lado. Ele já vai passar pro FRP Bypass. Vamos dar um clique aqui no fazer o download de novo. Vamos estar dando um OK. E vamos estar dando um abrir. Vamos instalar. E agora, pessoal. Vamos estar abrindo. Aqui, ó. Na parte de cima. Tem esses três pontinhos aqui. Vamos estar clicando nele. Loguei no navegador. Vamos OK. Lembrando, vocês vão ter que ter uma conta Google válida pra você estar acessando o aparelho ali no Encontro e Meu Dispositivo também. Então, vamos colocar aqui minha conta. Que está válida. Que eu vou usar lá no programa, no aplicativo Encontro e Meu Dispositivo. Vou estar colocando aqui minha senha. Coloquei minha senha. Vou dar um próximo. Ele vai vir fazer login. Fechou. Voltou pra página de download de novo. Vamos voltar até a página inicial novamente. Pode voltar tudo. Pode voltar tudo. Veio aqui pra página inicial. Agora vamos lá no aplicativo lá do Encontro e Meu Dispositivo. Colocar aqui de lado. Ó. Encontro e Meu Dispositivo. Abrir. Essa aqui é a conta que eu fiz o login lá no Moto E5 Play. Tá continuando com essa conta. Vou colocar aqui minha senha. Ó. Podem ver que é a mesma conta que eu usei no Moto E5 Play. E vamos fazer o login. Pode ver que aqui já encontrou. Motorola Moto E5 Play. Se ele aparecer só essas duas opções aqui, ó. Reproduzir o som e ativar a proteção e limpeza. Vocês vão vir aqui, ó. Nesses três pontinhos. E atualizar. Se ele não apareceu ali, vamos ali de novo. Atualizar novamente. Que ele tem que abrir a proteção e limpeza. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Ó. Atualizei. Fiquei atualizando até aparecer essas duas opções, ó. Proteger meu dispositivo e limpar meu dispositivo. Ó. Vou tá ligando aqui. Vou tá clicando ali nele. Vamos aqui, ó. Proteger dispositivo. Primeiro. Vamos tá aqui colocando uma senha. Vamos tá colocando um, dois, três, quatro. Ó. Um, dois, três, quatro. Vamos tá vindo aqui, ó. Confirmar a senha. Vamos colocar de novo. Um, dois, três, quatro. Próximo. Ok. E vamos vir aqui, ó. Na parte de baixo. Proteger o dispositivo. Pode ver que quando eu colocar proteger o dispositivo, ele vai apagar aqui a tela. Aqui, pode dispensar. Pode ver que aqui, ó. Já deu. A senha. Vamos colocar um, dois, três, quatro. E vamos dar um ok. Ele liberou pra gente. Agora, vamos ali, ó. Limpar dispositivo agora. Vamos colocar limpar dispositivo. E limpar dispositivo aqui também. E vamos limpar. Ó. Limpeza solicitada. Aqui a gente pode dispensar. Aqui, pessoal, vocês podem ver que ele vai reiniciar o aparelho. Não tá esperando. Se ele não tá, se ele não reiniciar, vocês veem aqui no aplicativo novamente. Clica limpar dispositivo novamente. Limpar. E limpar. Pronto. Dispensar. Pode ver, ó. Redefinindo para configurações originais. Agora, isso aqui a gente não vai precisar mais desse aparelho com o aplicativo. Que o programa já fez toda a limpeza pra gente. Já tá desbloqueadinho o aparelho, tudo certinho. Vocês lembram que aqui em cima tinha o cadeadinho, né? Na hora que ele reiniciar, ele vai tá sem o cadeadinho já liberado pra gente. Pronto. Vamos esperar. Já tá iniciando o celular novamente. E lembrando, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal. E tá deixando o like aí pra gente. Pra poder tá crescendo o canal cada vez mais. E eu tá trazendo mais vídeos de aparelhos, de desbloqueio de aparelhos pra vocês. Pra tá ajudando vocês. Vocês deixando o like, se inscrevendo, vocês estarão me ajudando muito. E cada vez eu vou tá trazendo mais aparelhos e mais atualizações aí pra vocês. Pra tá ajudando vocês também. Ó, reiniciou o aparelho. Notem que aqui na parte de cima já não tem mais o cadeado. Então vamos tá colocando aqui, ó. Ó, voltou o cadeado lá em cima novamente. Mas, independente, já tá desbloqueado o aparelho. Ali é o pin do chip. Como eu não tirei o chip daqui de trás. Ele deu o pin do chip novamente. Vamos tá tirando o chip ali. Vamos tá colocando português Brasil. Português Brasil. Vamos tá iniciando. Vamos tá colocando a nossa senha aqui do nosso Wi-Fi. Notem que ele sumiu o cadeado e voltou novamente o cadeado. Mas esse independente, o telefone vai passar pra frente. Configurar como novo. notem que aqui já deu a opção pular, antes não tinha opção pular, aqui já vai ter opção pular para vocês, vamos estar clicando pular, vamos estar clicando aqui, pular também, notem que aqui em cima já sumiu o cadeado, agora não, pular mesmo assim, vamos rolar para baixo aqui, aceito, aqui não obrigado, aceito e continuar, vamos rolar para baixo, desmarque essa opção aqui, e próximo, o aparelho já está desbloqueado para vocês usar normalmente, já agradeço vocês desde já, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal pessoal, até o próximo vídeo.